Muito bem, TVC Emprego já prepara então a caneta, papel ou até meu celular para anotar aí as ofertas de emprego desta segunda-feira. E abrindo o nosso TVC Emprego, temos vaga para padeiro. O valor do salário, R$ 2.175,67984577139. É para você que quer concorrer a esta vaga, é preciso ter o ensino fundamental, experiência na área e disponibilidade de horário. Padeiro, R$ 2.175 e o telefone para você agendar a sua entrevista e enviar o seu currículo é 67984577139. A segunda vaga do TVC Emprego é Auxiliar dos Serviços Gerais. O valor do salário, R$ 1.431,67981145260. Atuar na limpeza e conservação industrial. Disponibilidade de horário, revezamento de escala aos finais de semana e feriados. Se você tem interesse de concorrer a essa vaga para auxiliar de serviços gerais, vai atuar na limpeza e manutenção de uma indústria aqui de Três Vagoas, o telefone para contato é 67981145260. Fechando o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, a vaga é para eletricista. Valor do salário, R$ 2.000. Telefone 67984577139. Tem que ter experiência, ticket, seguro de vida, refeição na empresa e também transporte. Essa e outras vagas já estão no nosso portal RCN67.